Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo nós vamos continuar na sequência de explicando-se os exames, que exames que tem validade para detectar ou não o câncer do intestino. Num vídeo anterior, até eu sugiro para quem não viu assistir no YouTube, aqui no Planeta Intestino, sobre se tem algum tipo de exame de sangue que pode ou não detectar o câncer do intestino, que é o CEA, o antígeno cárcino embriônico. Assista para você saber que não tem validade alguma, até para o seu médico se lhe pedir você não ficar tão confiante que você não tem nada ou tão preocupado que você tem alguma coisa com algum resultado positivo no sangue. Assista esse vídeo, quem não pode assistir ainda. E hoje eu quero falar sobre um outro exame que é muito pedido por clínicos, por cirurgiões, por gastros, que é o sangue oculto nas fezes. Ou seja, é uma pesquisa que você coleta fezes e vai ser analisada no laboratório para ver se não tem algum tipo de sangue que está perdendo pelas fezes que você não consegue enxergar. Tem alguns médicos, alguns colegas que estão pedindo sangue oculto nas fezes para pessoas que têm um sangramento macroscópico. O que isso aqui quer dizer? A pessoa vê que tem sangue. Então você não precisa pedir um sangue oculto. Nome de sangue oculto. É para pesquisar se não tem algum tipo de sangue que você não vê. Porém, quem tem sangramento visível, o sangue oculto, ele não tem função nenhuma. Gente, está mostrando que você tem sangue, ok? Muito bem. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, antes de dar uma opinião clara de um especialista sobre isso. Os consensos de gastroenterologia, também da coloproctologia, orientam pesquisas de sangue oculto para pessoas acima de 45 a 50 anos como algum tipo de rastreamento populacional para prevenir o câncer do intestino. Olhando lá, deu positivo, aí você continua a investigação, pediu uma videocolonoscopia. Deu negativo, você teoricamente pode ficar um pouco tranquilo e talvez postergar um pouco o seu exame do seu intestino. É isso que se orienta. Porém, agora eu quero explicar a real validade. Primeiro, validade de sangue oculto, para mim, coloproctologista, é quase nula. Para não dizer nula, eu valorizo mais ou menos uns 10 a 20% apenas esse sangue oculto positivo. E vou explicar para vocês. Primeiro, o sangue oculto você tem que ficar mais ou menos fazendo uns 3 dias de uma dieta que o laboratório vai ter que passar. Exemplo, cuidar proteínas, tipo muita carne, muitas frituras, alguns condimentos. Está entendendo? Primeira coisa é isso aí. Porém, digamos que você tenha crise de tosse ou de espirro muito intensas durante esses 3 dias. pode dar algum sangramentozinho na sua parte alta do esôfago, da laringe e pode aparecer no sangue oculto lá nas fezes o sangramento daqui de cima. Você que tem alguma gastrite, alguma úlcera, alguma esofagite que possa dar algum sangramentozinho, vai aparecer lá embaixo nas fezes. Vamos dizer que você tem alguma doença hemorroidária, algumas hemorroidinhas que quase toda a população tem, vai mostrar sangue oculto lá nas fezes. Você tem alguma fissura, sangue oculto nas fezes. Você tem divertículos no intestino, sangue oculto nas fezes. Ou seja, que validade que ele tem para me orientar se tem um câncer de intestino, sim ou não. Então, como tem muitas pessoas e muitos pacientes que mexeram com sangue oculto no exame negativo e eu vou fazer o exame e dá câncer de intestino. Ou seja, ele tem muitos falsos positivos, que quer dizer, dá positivo e a pessoa não tem câncer de intestino. E também dá falso negativo. Falso negativo quer dizer, dá negativo e a pessoa tem um câncer de intestino. Então, você pode estar pensando e perguntando, mas como é que pode uma sociedade de gastroenterologia ou de cola, recomendar um exame desses? Recomença ainda para fazer um screening, um rastreamento da população como um todo. Porque nós sabemos que a imensa maioria das pessoas não tem condições financeiras de fazer um exame correto do intestino. E não é todo mundo que tem acesso a um especialista para poder fazer esse exame. Tem pessoas que tem condições financeiras, mas não tem na sua região, na sua cidade, para poder fazer um exame correto do intestino. Mas eu quero lhe dizer para você. Você tem que fazer acima de 45 anos a sua videocolonoscopia. Se você tem familiar com câncer de intestino, comece aos 40 anos. E se você tem sintomas preocupantes que o teu especialista vai impedir, você pode ter 20 ou 25 anos. Faça a sua videocolonoscopia. Nós, infelizmente, tivemos um câncer de intestino em uma mocinha de 22 anos. Aqui do Rio Grande do Sul, de uma cidade da minha região, que estavam tratando para doença hemorroidária. E, na verdade, era um câncer de intestino. E ninguém quis pedir a videocolonoscopia porque ela era muito jovem. Isso não existe. Dependendo da sintomatologia, não tem idade para fazer a videocolonoscopia. Você está entendendo? Então, assim, guarde um dinheiro e me visa na sua saúde. Eu digo que gasto com a saúde não é gasto. Nós gastamos com tantos supérfluos, com tantas bobagens, nos endividamos. Gaste com a sua saúde. E como o câncer de intestino é um câncer que está cada vez mais aumentando nos últimos anos, no Brasil e no mundo todo, invista. Faça a sua colonoscopia. Não confie no sangue oculto, nem se der positivo, nem se der negativo. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal aqui no YouTube, clica em inscrever-se. Tem um sininho e, se você quiser clicar, você vai receber em primeira mão avisos de vídeos novos. E, se você quiser nos ajudar e curtir, dá o seu like aí. É muito bem-vindo. Eu agradeço mais uma vez a fidelidade dos nossos amigos aqui do Planeta Intestino. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.